Gente, e olha essa loja, esses looks que lindos, olha só, ela tá em atendimento, eu perguntei pelo menos o preço da camisa, essa R$69,00 e o short R$59,00, tá? Altíssima qualidade, eu amei, eu ponho também, olha só, aqui o cartão pra vocês, ó, tem contato do WhatsApp e o Instagram também. E olha essa loja, que coisa mais linda, gente, fiquei apaixonada nesses looks aqui, eu tô pensando até em comprar chapéu pra colocar na Jana e na Shai. Olha que lindo isso daqui, ó, deixa eu começar mostrando aqui algumas peças pra vocês, já pausa o vídeo, ó, printa aqui o contato, seis pecinhas na loja, já garante o preço de atacado. Olha esse blazer aqui, que tudo, meu Deus, é muito bom, ela tá fazendo fechamento ali, eu não vou atrapalhar, tá? Esse daqui, ó, R$75,00, gente, achei tudo. Esse daqui tá saindo por R$39,00, olha, gente, tô apaixonada nessa estampa aqui. Esse daqui tá saindo por R$65,00, olha que coisa linda, eu amei. Faz envio no ônibus também, amiga? Sim, né? Correio? Aceita Pix na loja também? Sim. Ó, gente, e aceita Pix também na loja, tá? Vocês pediram pra eu verificar, né, os fornecedores aqui do Brás, ó, R$55,00, que conseguiu atender a gente, né, com o Pix. Esse daqui, ó, R$55,00. Olha que coisa mais linda. E tecido de altíssima qualidade, tá? Ó, mais uma vez o contato da loja, preciosa moda, está? E aqui o WhatsApp e Instagram pra vocês já chamarem o fornecedor. Olha que coisa linda, ó, vou perguntar o preço aqui, ó. Já vou deixar o WhatsApp pra vocês, ver se ele tem Instagram. Ah, eu amei. Ó, aqui o contato pra vocês, ó, Instagram e WhatsApp. Esses modelinhos aqui, eles são no Viscolinho, R$40,00. Fornecedor faz envio no ônibus, é, correios também, tá bom? Pra envio são 10 peças. E ele aceita Pix também, vocês estavam me pedindo muito isso daí, né, pra gente diminuir a quantidade de dinheiro que a gente anda por aqui pela feira. Então eles aceitam Pix, sim. Eu amei esses modelos aqui. Ó, gente, agora jeans pra vocês. Eu tô no Canindé, mas eles vão desativar essa loja e vai ficar só da Oriente, tá? Que é isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. E lá o preço vai estar ainda melhor do que essa loja daqui do Canindé, tá bom? Até o final do mês eles vão estar desativando e focando somente na loja da Oriente. Olha só, aqui a gente tem promoção de calça, 3 por 100, 3 por 105 também. E lá na da Oriente ele já me falou que vai ser 3 por 90, tá? Então aproveitem. Olha só, e os jeans também tem promoção, 5 por 110. E o mais bacana é que vocês não precisam comprar a grade fechada. Pode ser numeração variada do jeito que a gente gosta, tá? E aí tem também a questão do jeans com lycra e sem lycra pra quem não gosta. Ó, e tem muitas opções de modelos pra vocês escolherem. Mais uma vez, o contato do fornecedor, somente a da Oriente, aceita pagamento no Pix, faz envio correio, excursão e transportadora. Ó, já aproveitando que eu tô aqui, na camarim tem pecinhas a partir de 10 reais. E deixa eu mostrar aqui o Instagram pra vocês, porque as meninas sem atendimento eu não vou atrapalhar, tá? Mas tem muita coisa bacana, trópe de blusinha, t-shirt. Olha só, e pecinhas que começam em 10 reais. Olha só, vocês me pediram um tricô modal. Ó, vou mostrar agora. Aqui o contato do fornecedor. Atacado, 6 peças variadas, aceita Pix, manda no ônibus, espaço de correio e transportadora também, tá? 6 pecinhas também eles já estão enviando pra vocês. Olha só, esse daqui tá custando 45 reais. Lembrando que é o tricô modal, não é aquele tricôzinho, tá? É uma trama mais grossa, olha só. Mais fechadinha. E tem uma opção enorme de cores, ó, pra vocês escolherem, tá? Mostrar mais um pouquinho aqui. Os cardigans, eles começam em 60 reais e vão até 80. Mostrar aqui algumas opções de cores. Olha, é bem grosso mesmo, tá? Realmente o que é mais indicado pra galera que mora no sul, né? Olha esse que lindo. Mostrar mais de pertinho pra vocês. E esse daqui, que ele já tem pelinho, ó. Esse daqui é o mais caro que tem na loja, tá? Mais uma vez, o contato da loja pra vocês. Olha aqui as calças de moletom. É amiga, quanto tá a calça? 35? Tem um cartãozinho? Ó gente, aqui o contato pra vocês. Ela aceita Pix. E envio, amiga, quantas peças? Acima de 6. Ó gente, 6 pecinhas. Ela já tá enviando no ônibus pra vocês, tá? Ó, olha aqui a calça. Deixa eu mostrar aqui também outras cores que tem disponível, ó. Tem P, M e G. Tô bem aqui na frente dessa loja, ó. Amor anjo. Bem fácil de localizar. Do outro lado do... É leve. Ó, o contato aqui pra vocês. Tem o WhatsApp, tá? Bem aqui de esquina do shopping é leve. Olha só esse macaquinho, que coisa linda. Ó, ele é saia na frente e embaixo ele é shortinho, tá? Ele é forradinho, não tem bojo, mas ele é forradinho. Ó, o detalhe da manguinha. Tá linda essa estampa, né? E também tem nas cores lisas. Amiga, ele é tamanho único, né? É. Tamanho único, 25? 25 reais, tá? Ó, tem cores lisas também. E o cropped de cestinho, pra quem tava me pedindo, esse aqui tá 15. E aqui tem a variedade de cores, né, que ela tem disponível. A calça também é tua amiga. A calça tá quanto? É 33. A calça tá 33. Olha, ela é aquela que tem lacinho na frente e ela tem a abertura aqui, tá? A calça tem tamanho também? Tamanho único, é dele. Olha, a calça também é tamanho único. Ah, olha só, gente, aqui, ó. A foto no corpo da modelo fica bem linda, né? Mais um contato pra vocês. Eu achei lindas essas calças. Aqui tem tamanho, amigo da calça? É, tem tamanho PMG. PMG, 38 reais. E tem, olha, só a variedade de cores aqui. Eu gosto muito de comprar essas calças. E os shortinhos também no cru, né, que é essa cor aqui, ó. Fica muito linda, as minhas clientes amam. O shortinho tá 25. Tem tamanho também? MJ e GG. MJ e GG. A calça tem PMG. A calça é 38. E o shortinho 25. Aceita Pix na banca e ele faz envio a partir de 200 reais. Olha, meninas, contato pra quem queria plus. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já printo aí, ó. Tem foto no Instagram dos modelos? Ó, tem foto pra vocês acompanharem. Fornecedor faz envio a partir de 200 reais. E aceita Pix como pagamento aqui na banca, tá? Olha só os vestidos. São lindos, né? Olha só essas estampas. O vestido tem G1 e G2. E aqui, ó, a variedade de estampas pra vocês escolherem. O liso também é vestido? Não, esse é corjão. Ah, tá. Esses daqui são todos estampados, né? É. Aí o vestido tá quanto? 40. 40 reais. Gente, olha só. Qual é o tecido mínimo? É o riscolinho. Então, plus size, viscolinho. Por esse valor tá muito bom. Eu amei essas estampas. E o conjunto é no suede, né? Suede. Conjunto também tem no G1, no G2. 60 reais. E o detalhe que é manga longa, tá? Gostei muito, ó. É manga curta, 55. Do mesmo color. Ó, e aqui o manga curta tá 55. E aqui, ó, tudo isso aqui é a variedade de cores dos conjuntos pra vocês escolherem. E também tem a linha Slim. Olha só. A calça tá saindo quanto? 30. 30 reais a calça. E a blusa? 13. Olha, é a manga longa, é 20. E aqui, ó, promoção de macaquinhos. E tem tamanho, viu? Do P, M, G e GG. Ó, aqui são todas as estampas. Qual é o tecido, amigo? Viscolinho. Ó, o viscolinho, né? Ele não tem bojo não, né? Não. Olha, gente, vai estar ali da manguinha ali caidinho. E tem muita estampa, tá? Tá muito bom. 20 reais. Até o GG tá ótimo. Ó, mais uma vez, o contato do fornecedor pra vocês. Olha, pra quem queria contato de biquíni, ó, já salva aqui. Tem foto lá no Instagram pra vocês acompanharem, tá bom? Aceita a pizza aqui na loja, amiga? Ok. Aceita, né? E envio a partir de quantas peças? A partir de 15 peças, 20 peças. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui os modelinhos. Uns 11 reais, tem bojo, tá? Abre só o modelo de calcinha pra gente ver, amiga. Ó, e são forradinhos, tá? Tá ótimo o preço. Vendo. 30 milhões. Tira só. E todos são esses modelos de calcinha, né? É, todos. Vai chegar mais ainda. Ah, tá. Vai ter três modelos. Ah, vai ter três modelos. Olha só, por enquanto ela tá só com esse modelo aqui, variando muitas estampas, porque ainda tá fazendo frio. Mas depois vai chegar muito mais novidade. Já pode fazer pedido, eu entrando no Instagram e eu entrego no ônibus. Ah, pronto, é só entrar no Instagram pra fazer pedido e ela entrega no ônibus, tá? E moda fitness, pra quem queria, shortinho tá saindo por 13, né? 12 reais, gente, é no suplex. Olha aqui o contato da fornecedora, tá? O WhatsApp pra vocês fazerem pedido. Faz e viu no ônibus, né? Quantas peças? 10 pecinhas, né? Olha só, os cropped, os tops, né? Tem bojo, é no suplex grosso. Também tá 12, né, amiga? 12 reais também. E tudo tem tamanho PNG? Gente, vai até o GG, viu? Olha aqui, ó, a variedade de cores pra vocês escolherem. A calça tá quanto? 20 reais. 20 reais? Ai, é bem diferenciada, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. E é um suplex grosso, tá? Olha, gostei. Aqui, ó, tem uma variedade enorme. Tem o top liso, tem estampada também, pra vocês escolherem. E a regachinha tá quanto? Também 12 reais, né? Ela é bem cavadinha atrás. Olha só, a gente tem muita coisa, mais uma vez, o contato aqui do fornecedor, ó. E pra vocês se localizarem. Mais o contato pra vocês, fornecedor de modinha. Aceita pix aqui na banca, amiga? Olha, aceita pix. Tem foto lá no Instagram? Olha só, já tem foto pra vocês acompanharem. Olha que modelo lindo, tá 3 por 100. Ele tem bojo, amiga? Olha, gente, tem bojo, tá? Qual é esse tecido? É biscolinho, né? Olha só, ele tem elástico aqui no punho também, olha. Gente, tá muito lindo. E aqui embaixo, ele é shortinho, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Veste super bem, viu? E aqui, ó, todas as cores que ela vai ter. Ele é tamanho único, né? Olha, gente, tamanho único. Mais uma vez aqui, o contato do fornecedor pra vocês. Mais um fornecedor de plus size pra vocês. Ó, já pega aqui o Instagram do fornecedor. Aceita pix aqui na banca, amigo? Aceita pix. E envio, é quantas peças? É mínimo de 300 reais. Mínimo de 300 reais, tá? Ó, aqui, mais contato pra vocês. A calça tá 35. Qual o tamanho da calça, amigo? A partir de 43 até 52. Até o 52, gente. 35 reais, tá? E olha só a variedade de cores. E o bacana é que a colisa, né? A gente consegue fazer várias combinações aí pras nossas clientes. Ó, a ciganinha tá 25 reais. Essa saia tá 40. A blusinha 25. Eu amei mesmo, foi esse look aqui, ó. O short com a blusa. Essa blusinha tá muito linda. 25 reais cada peça, tá? E aqui, ó, todas as cores disponíveis pra vocês. Mais uma vez, ó. Instagram do fornecedor. E aqui, o WhatsApp. Olha só, achadinho de 10 reais pra vocês. Olha só, tem essas blusinhas caneladas. Gente, olha que coisa mais linda. E é um canelado muito bom, viu? Muito, muito bom mesmo. Ele tem o trabalhaginho aqui na manguinha, ó. Muito lindo. E tem também os bores. Tem esse modelinho aqui, ó, que é o tortijinho. Ele tem bojo. E tem esse modelinho aqui. Tira um pra gente ver, amiga. Complex. Que é nosso, flex com zíper. Também tem bojo, tá? Olha, muito lindo. E ela tem uma variedade enorme de cores pra vocês escolherem aqui na banca, tá? Olha só, que lindo também. Esse aqui também tá 10, amiga? Sim, é 10. Olha, também tá 10. A blusinha também é 10, aí, ó. Ai, a blusinha tem um monte de cor aqui disponível também, né? Vai sair blusinha naquele modelo. Olha só, mais uma vez aqui o contato pra vocês. Olha, gente. Contato pra vocês, 35 reais, tá? E olha aqui a variedade de cores. Ele tem tamanho P, M e G. E faz envio no ônibus a partir de 6 peças, tá? Olha que coisa linda. Eu levei dessas daqui, ó. E tem muitas opções aqui de cores pra vocês. Mais uma vez, o contato do fornecedor. Aceita pix aqui na banca, amigo? Ó, e aceita pix também, tá? Ó, contatinho pra vocês. Já pega aqui o Instagram do fornecedor. Não tem mínimo pra envio. Aceita pix aqui na banca. Tô bem aqui, ó, na esquina do Shopping Voucher Popular. Olha aqui nesses conjuntos. É num moletinho. Ele tem tamanho, amiga? Tem, tem M e G. Tem M e G. 60 reais, né? Isso, temos também o Malha. Olha, gente, 60. E na Malha tá 55, né? A 50 reais. Olha só, 50 reais. Também 50. E aquele lá da ponta? Lanzinha, assim, o PMG, tá saindo no valor de 65. Olha, e o Lanzinha, 65. O Lanzinha, ele é mais grosso que o moletinho? É um pouquinho mais grosso. É um pouquinho mais grosso, né? Gente, olha aqui, ó, a variedade de cores pra vocês escolherem. Eu achei lindo esses dois aqui, ó. Eu só gostei. Não sei, tô na dúvida desses dois aqui. Tão muito lindos, ó. Mais uma vez aqui, o contato do fornecedor. Ó, e vamos começar aqui com esse fornecedor. Faz envio a partir de 10 peças. É, tu aceita Pix aqui na banca? Aceita Pix, tá, gente? Olha só. Esses modelinhos aqui, ó, tá super em alta. 15 reais. Tem tamanho, né, amigo? Tem pra 15. M e G. M e G. 15 reais, ó. Tem esse no branquinho e tem esse aqui preenchido. Olha que lindo. Ele tem com esse detalhe aqui todo preto também, o bojo. Ou não? Esse modelo aqui só, né? Gente, olha como tá lindo. Eu já vou levar pra loja também. E esse modelinho aqui? É o mesmo, né? E esses aqui tá quanto? Está 10. 10. Olha, gente. P, M, G e G. E aqui em cima, ó, tem outros modelos também. Eu tô bem na frente do Valtier Premium, tá? Ali do outro lado, ó. O Valtier Popular. Mais uma vez, o contato pra vocês. Ó, gente. Contato pra vocês. Dentro do Valtier Popular. Fornecedor faz envio a partir de 10 pecinhas, tá? Aceita PIX aqui na banca, amigo? Perfeito. Aceita PIX também como forma de pagamento, tá? Aí aqui o contato do Instagram e o WhatsApp pra vocês. Deixa eu mostrar aqui esses vestidos que lindos. Esse primeiro aqui tá quanto, amigo? Tá R$65,00. Tem PMG. R$65,00, né? Esse aqui qual é o tecido? Tem um crepe aí próximo. Mais qualidade. Ele tem tamanho ou é tamanho único? P, M, G. Olha, gente. P, M, G. Olha essa outra cor aqui como tá lindo. Amei. E esse Longo tá quanto? O Longo tá R$70,00. Ó, o Longo R$70,00. Também tem tamanho ele? No Viscolinho eu tenho o MG. Esse aqui é Viscolinho, né? Viscolinho. Olha, gente. Viscolinho. Muito bom. E esse daqui quais são as cores que tem do Longo? É esse daqui, né? Gente, olha só a variedade de cores pra vocês escolherem. E esse daqui são os curtinhos, né? Do Midi. Olha só. Essas são as cores do Midi. Olha essa cor aqui que maravilhosa. E olha o detalhe da manguinha ali, ó. Tá muito lindo. Olha o rosa. Esse aqui é o... É o crepe, né? Olha, gente. Que lindo. E aqui, ó. A variedade. Até o GZ. Ah, esse aqui ele vai até o GZ. Muito lindo, né? Mais uma vez aqui. O contato pra vocês. Olha só. Contato pra vocês. Calça Prada. Dentro do Valtier Popular. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse modelinho aqui tá R$65,00. Mais no atacado, R$70,00 no varejo. Faz envio, amiga. Enviar o melhor ônibus no Correio. Quantas peças? Um ônibus de 10 peças. Olha, faz 10 peças, tá? Pode misturar. Faz envio, ônibus e Correio. E aqui na banca aceita Pix ou não? É de dinheiro e Pix. Ó, dinheiro e Pix, tá, gente? Essa aqui é a Prada original, né? Prada Light. Essa aqui é a segunda linha da Prada. A segunda linha, né? Essa aqui é a Prada Light, tá? Que é a segunda linha da Prada. Mas é bem grosso, tá? Esse modelinho aqui é o mesmo preço também? Ela é R$40,00. Ela é R$40,00, né? Essa já não é Prada, né? Essa já não é Prada, esse preço. Ah, tá. Olha, a gente tá uma Prada. R$65,00 no atacado e R$70,00 no varejo, tá? A mínima aqui na banca é 3 peças e pra envio, 10. Olha, tem umas modelos aqui também muito lindas, com vestido. Oi, amiga, deixa eu ver o cartãozinho. Quanto tá esse modelo que tu tá usando? Esse modelo aqui é R$65,00. R$65,00, né? Olha que lindo. Ele tem tamanho? Tem, tamanho MIG. M-I-G. Olha só, o contato aqui pra vocês, meninas. Aqui na banca aceita Pix? Aceita Pix na banca? Olha, o dinheiro e Pix, tá? Enviou a partir de quantas peças? A partir de 6 peças. Olha, 6 peças e o suornecedor já tá enviando. Esse modelo aqui tá quanto? Esse modelo tá R$70,00. Olha, gente, R$70,00. Qual é o nome desse tecido? É, viscolinho com viscose. Olha, gente, viscolinho com viscose. Deixa. Ah, são duas lojas, né? É, tem ali do lado também. Ó, e o tecido, ele tem aquele detalhe, ó, daquelas bolinhas, tá vendo? Muito lindo. Aqui a veredade de cores, ó, pra vocês escolherem. Olha esses outros modelos também. Aqui, ó, o outro cartãozinho deles, tá? Esse é a partir daqui. Olha só. A partir do verde aqui? A partir desse verde. Desse aqui, né? É o da menina de luz. Olha só, gente, que lindo esse vestido. Amigo, quanto vai tá esse? R$65,00. R$65,00. Tem tamanho dele? Tamanho? M e G, meninas. Olha só, e aqui são as cores disponíveis. Esse aqui tá lindo também. Esse tá quanto? R$50,00. R$50,00. Olha só, que lindo esse. Ó, a variedade de cores. Esse também tem tamanho? R$M, G. R$M, G. Olha esse aqui, que lindo. Olha o detalhe desse tecido, meninas. Tá muito lindo. Esse aqui também tá R$50,00. Deixa eu mostrar mais de longe pra vocês. Olha aqui o detalhe da golinha, como tá lindo. E ele tem uns fiozinhos também, ó, que dá um charme total pro vestido. Então, mais uma vez aqui, ó. Vou passar o contato do outro lá. E o dessa banca aqui também pra vocês, ó. Já fazer pedido. Tem foto no Instagram? Tem. Ó, e tem foto lá no Instagram pra vocês acompanharem, tá? Contato pra vocês de blusas arrumadinhas, tá? Aqui ela tem a PEL Plus Size G1 e G2, tá? E o preço começa em R$23,00. Tem umas muito lindas aqui. A manga curtinha é entre R$22,00 e R$25,00. E manga longa tá custando R$28,00, tá? Olha só esse modelinho que lindo. Acho que eu vou levar pra loja. Essa aqui amarelinha, tá vendo? Olha essa rosinha também como tá linda. Amei. Ó, e tem muitos modelos aqui pra vocês escolherem. Manga longa também, ó. Uma grande variedade. Olha que lindas. E aqui, mais uma vez, o contato dentro do Valtier Popular. Meninas, contato daquela loja que vocês me pediram aqui dentro do Popular. Faz envio a partir de 12 peças. Aqui é a Aceita Pix na loja? Sim. Ó, a Aceita Pix também. Ó, e mostrar as peças ali nas manequins. A blusa tá R$38,00. Tem tamanho da blusa? Pmg. Pmg. O chartinho tá quanto? Pmg. Pmg. Pmg também tem Pmg. Esse vestido? R$80,00. R$80,00. São R$80,00, né? Tudo? E aquele conjuntinho ali do canto? R$70,00 o colete e R$40,00 o short. R$70,00 o colete e R$40,00 o short. O croppedzinho tá quanto? Acho que não. Ah, não tem o cropped, né? Olha, gente. Que lindos. Olha, mais um contatinho pra vocês aqui no Instagram e aqui no Whatsapp, tá? Dentro do Valtier Popular. Esse modelo que tu tá usando tá quanto, amiga? Esse tá R$60,00. R$60,00, né? Tem tamanho dele? Mg. Mg. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que lindo. E aqui é a varação de cores, né? Olha, gente, que lindo. Aquele modelo lá da ponta tá quanto? Ele tá R$3,00. R$3,00 por cento? R$3,00 por cento? R$3,00 por cento. Ah, tá. Olha, gente, que lindos. Olha esses vestidos, que lindos. Amei. Vou perguntar aqui o preço e pegar cartão. Ei, amiga, tem cartãozinho da hoje? Tem. Esse modelo aqui tem cartão de foto. R$85,00. Qual o tecido? É poliamida. Poliamida. Gente, olha só, poliamida. Tá R$85,00. É tamanho único? R$85,00. R$85,00. Ele vai achar até que tamanho? R$40,00. Olha só o contatinho pra vocês. Veste até o tamanho 40, 42, mais ou menos, tá? Aqui, ó, tem o WhatsApp e o Instagram. Tem foto no Instagram? Tem, tem. Olha, gente, tem foto pra vocês acompanharem lá, tá? E olha só que estampas lindas. Ele tem bojo? Tem. Tem bojo, tem porrinho. Ó, tem bojo e é forrado. Olha que coisa mais linda. Atrás. Perfeito. E a outra bem fechadinha atrás. Esse daí é modelinho de frente. É lindo. Olha, gente, que lindo. Olha as costas. Perfeito. Coleção verão. Muito lindo. E olha aqui as estampas, como estão perfeitas. Olha só. Lindo, né? E aqui, ó, tem muitas estampas pra vocês escolherem. Mais uma vez, o contato do fornecedor. Vestido. Oi, linda. Tudo bom? Tudo maravilhosa. Olha, gente, como ele é linda. Jaca. Quem tá vendendo é o macacão? 70. Olha, gente, olha que lindo. 70 reais. Maravilhoso. Olha embaixo, ele é... Olha o vôo dele embaixo. Tá lindo. Ele tem tamanho? Cordo na telinha. Tamanho único, ele. Tamanho único. Tamanho único. Tão 42. Olha, até o 42. Tem um cartãozinho pra mostrar? Não, amor, aqui, ó. Gente, olha só o contato do fornecedor pra vocês. Aceita Pix aqui? Aceita Pix. Olha, aceita Pix. Enviar a partir de quantas peças? Seus pecinhas. Ó, seus pecinhas já salvam o Instagram. Obrigada, tá? Imagina. Tchau, tchau. Tchau. E pra quem queria plus size, já salva esse contato aqui, ó. Tem Instagram. Ah, só você lá no Instagram, amiga das faças? Tem. Olha, tem foto lá na modelo pra vocês acompanharem os modelos. Eu sou dentro do voucher popular. Olha só que coisa mais linda. É um plus size bem moderno, tá? Vamos começar mostrando aqui essa calça. A calça, ela veste até que tamanho, amiga? Do 46 até o 50. Gente, até o 50, tá? Do 46 até o 50. Ela tá custando quanto? 65. 65. Tem cores? 5 dólares. Olha, gente. Estão todas essas cores aqui, ó. Olha que linda. Essa roxa tá linda demais. Olha o detalhe do cinto. Faz todo o diferencial pra calça. E olha aqui também, ó. As preguinhas. Qual é o material, amiga? A palmetaria. Eu te dou as minhas. Olha a palmetaria, tá? A ciganinha tá quanto? Tá até o 50, 35. Até o 50, 3%. 35, gente. Se levar 3, 3%, tá? Essa aqui também 35. Vixe, olha que coisa mais linda essa daqui também. 35, amiga. Olha ali essa outra ciganinha. Eu amei. A palmetaria tá 65, amiga. Olha a rosa. Vixe, olha que coisa mais linda. Olha a rosa. Aí esse aqui também entra no 3%, e a saia vai ficar quanto? É 25. É um bengalinho, mas é um bengalinho diferente, tá? Muito bom. 25 reais. E quais são as cores que tem da saia? Da saia, vou deixar isso daqui. Olha, na saia vai ter essas cores aqui disponíveis. Essa calça aqui é alfaiataria também? Não, né? É. Se re, né? Tá quanto ela? 65. 65, gente. E é um suje grosso, tá? De altíssima qualidade. Muito bom. A calça de bengalinho tá quanto? 45. 45 também vai até o 50, né? 46 e a 50. E tem muitas opções de cores, ó. Da calça, bengalinho. E o shortinho? Tá com 50, desse tamanho de 46, 48 e 50. Olha, gente, o shortinho tá 50, vai até o número 50 também. Muito lindo. E olha só o tanto de cores aqui disponível pra vocês. Acho que vou levar alguma dessas luzes aqui pra mim agora. Olha, meninas, contato de bode que vocês estavam me pedindo. O fornecedor, ele faz envio a partir de 30 peças. E aqui na banca ele aceita pix como pagamento também, tá? É tudo tamanho único, amigo? Ó, tudo tamanho único. Qual é o tecido? É no suplex. É no suplex, tá? Olha só, tem um monte de estampas aqui pra vocês escolherem. Ó, um mais lindo que o outro. É o sopro. E os cropped, a gente, são quantos? É 12. Também 12, né? Ó, e o bode, eles vêm com bojo, tá? Deixa eu pegar o modelo aqui pra gente ver do cropped também. Olha só, croppedzinho com bojo também. Ó, mais alguns modelos aqui pra vocês verem. Ó, e aqui tem os bodes abertinhos, ó. Tem vários modelos, sozinha dupla, sozinha mais larga. Ó, um ombro só. E mais uma vez aqui, o contato do fornecedor. Achadinhos de 10 reais pra vocês. Fornecedor faz envio a partir de 30 peças. Aqui na banca é só pagamento no dinheiro, tá? Olha só que modelos lindos. Isso aqui faz sucesso na loja, tá? Aquele modelinho basiquinho com bojo. Ele tem a alcinha regulável, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É regulável. Isso daqui é tamanho único, né, amigo? Tamanho G, amigo. Ah, é tamanho G, né? Olha só, veste super bem, tá? E aqui, ó, a variedade de cores que ele tem. Ó, tem estampa também, tem cor lisa, ó. As cores lisas. Com detalhezinhos de renda, ó. Ó, tem muita opção de cor lisa, viu? Pra quem não gosta de estampa. Aí tem os modelinhos aqui, ó. No poá. Animal print, que não pode faltar. Militar. E aqui as estampinhas, ó. Essa de manguinha tá quanto, amigo? Tá 15, amigo. Abriu, mãe, só pra gente mostrar aqui. Ó, e o modelo de manguinha tá 15 reais. E detalhe, ainda tem a aplicação, tá? Tá linda. Ó, e mais uma vez aqui, o cartão do fornecedor. Gente, fornecedor de infantil que vocês estavam pedindo. Fornecedor faz envio no ônibus a partir de 50 peças. Aceita Pix também, tá? Aqui tem o contato do WhatsApp. Ó, e o Instagram tá com o mesmo nome, tá? R e R, pra vocês conseguirem localizar. Aí, ah, o juvenil, né? O infantil, ele tá por 12 reais. Qual é o infantil? São esses daqui, né? 2,400. Ó, 2, 4 e 6. Gente, olha que coisa, uma rendinha. Aí, esses daqui são de 12 reais, tá? E o juvenil tá quanto? Tá 20. Que é aquele ali, né? Aí, vai ser que tamanho? Aquele modelo, que tem outra também. Aí, qual é a tua idade? 8, 10 e 12. 8, 10 e 12. Tá, gente, que eu tô dentro da Galeria Bolívia, tá bom? Né? Rodrigues dos Santos. Ó, mais uma vez aqui o contato do fornecedor pra vocês. E deixa eu dar uma visão geral aqui da banca, ó. Que é muito grande, tá? Tem muitas opções aí pra vocês escolherem. Ó, um modelo mais lindo que o outro. Quem tava me pedindo um short arrumadinho, pega aqui esse fornecedor. Tem três lojas, tá? Aqui eu tô dentro da Galeria Bolívia, ó. Já peguei o Instagram, o WhatsApp também. E olha que modelos lindos. Qual é a numeração deles, amiga? Vai do P até o GG. Olha só que lindos. Qual o material, amiga? Alfaiataria, né? Olha, alfaiataria, gente. O alfaiataria tá a 30, né? E o linho? Ó, gente, o linho aumenta só 5 reais, tá? Ó, ele tem esse detalhezinho aqui na... Gente, eu amei. Ó, mostrar os modelos aqui de cima, ó. Tem aqueles ali com preguinha também. Aí fica 35, tem do P até o G. Ai, tem a calça também, né? É a calça, é na alfaiataria, só. Ó, gente, tem a calça também, tá? Na alfaiataria tá saindo por 45, ó. Também acompanha o cinto. Vai do P ao G também? Ao GG. Ó, do P ao GG. E aqui a variedade de cores, ó. Que tem pra vocês escolherem, viu? Muita opção. E mais uma vez, o contato do fornecedor. Ó, mais um fornecedor. Já tirem print, salvem o contato. Tô dentro aqui da Galeria Bolívia, tá? Fica na rua Rodrigues dos Santos. Ó, vou mostrar aqui algumas opções pra vocês. Esse primeiro macacão, ele tá custando 70 reais. Ele vai ter tamanho, amiga. Olha, gente, por enquanto, eles têm... A gente tem o tamanho, mas geralmente eles trabalham aqui com grátis, tá? P, M e G. Esse segundo aqui, o branquinho, tá quanto conjunto? 80. Qual é o tecido deles? Ó, gente, todas as peças em alfaiataria. Esse conjuntinho laranja, tá quanto? Ah, separado, né? Aí o shortinho, ele acompanha o cinto? Sim. Olha, gente, 35 reais acompanha o cinto, tá? Ele é um modelo bem compridinho, ó. Bem bonito. E aí que o conjunto aí do blazer tá com essa. Olha, gente, cada passo é 50 reais a calça clochar, tá? E ela também vai ter tamanho, né, da calça? Tem tamanho e tem cores também. Olha, gente, muitos tamanhos e cores, tá? Eles estão sempre recebendo reposição de cores, de tamanhos também. Gente, olha esse blazer aqui, tudo. Amei. Ó, ele tem várias cores aqui pra vocês, ó. Aí aquele, o conjunto azul tá quanto? Ó, gente, se quiser pode comprar separado também, tá? 50 calça, 35 cropped. Ó, e a calça também, ó, 50, essa rosinha, tá? E a blusa rosa, tá quanto? Isso aí tá 25. E a blusinha, ó, 25, tá? Mais uma vez aqui o contato do fornecedor pra vocês. Eles fazem envio a partir de 250 reais, tá? E aqui aceita... Ah, faz corredor também. Ah, faz corredor também, ó. Pra quem não tem inscrição na cidade, ó. Eles enviam por favor. Ó, e eles aceitam pics como pagamento, tá? Acompanha o Instagram, que eles estão sempre atualizando por lá. Deixa eu fazer esse contato pra vocês, ó. O fornecedor faz envio a partir de 500 reais. Não aceita pics aqui na loja, tá? Aqui o contato. Foi o lugar que eu achei o cropped mais barato. Esse estilo aqui, ó. Que ele tem a manguinha de tule. Esse daqui tá 20 reais. E é suplex, tem bojo também. Quis mostrar porque geralmente a gente tá encontrando de 25, 30, né? E aqui foi o lugar mais barato que eu encontrei. E aqui é uma moda mais festa, ó. Alguns modelos aqui. Ó, tem a faixa de preço. Esse tá 60. Aqui ele é com... É suplex também, com paetê. Ó, esse outro modelinho aqui de 80. Tem esses outros aqui também, ó. Uma moda mais barata. 45, 20,50. Ó, e tem muita opção de setores, ó, pra vocês. É bem grande a loja. E mais de uma vez, o contato. Olha só esses croppeds. Moda pirigeste. Ó, aqui é mais cropped. Acho que é saias também, então. Deixa eu perguntar. Amiga, quantos são as saias? É tamanho único? E o cropped? O tamanho único, mas ele tá aqui. Olha, gente. É 15 reais, tem bojo, tá? Ó, tem um detalhezinho de zíper. E ele é manga longa. Os outros são 12, né? 12 reais. Olha só. E os manguinhos cortados. Olha que lindo esse. Estão 12 reais. Ó, deixa eu mostrar aqui. Tem muitos modelos, tá? Pra vocês escolherem. Todos são tamanho único, né, amigos croppeds? Tem mais de 70 modelos. Olha, mais de 70 modelos. Faz envio? Enviado. A partir de quanto? 30 peças. 30 pecinhas, né? Tem um cartãozinho pra passar o contato? Aí, aqui na loja, aceita pix? Aceitamos. Olha, gente. Mais fornecedor que tá aceitando o pix. Contato pra vocês. Tô dentro do shopping da Juta, tá? Obrigada, tá, amiga? Boas vendas. Olha esses modelinhos aqui. Olha que lindo. Com gichão também. Esse macaquinho de manga longa. Olha esse aqui, amor. Esse ele tem cartãozinho. Olha esse modelinho aqui. Ele tá 40. É tamanho único, tá? Veste entre 40 e 42. Ele tem bojo. Esse é novo escolhinho, né? Olha, todos são novos escolhinho. E o macaquinho preto. 40 também. Manga longa, tá? Olha lá. Deixa eu mostrar aqui mais longe pra você ter uma ideia. Olha como ele vai super bem. Eu amei. Olha esse outro. Todos novos escolhinho, tá? Ó, forradinho também. Que também é forradinho na parte do busto. E o conjuntinho de cropped e de calça. Ó, o azulzinho tá 40. O conjunto de cropped com a calça, 45. E esse macaquinho aqui, 40. Olha só a variedade de cores que o fornecedor vai ter pra vocês escolherem, tá? Tem muita opção. E aqui, ó, o contato. É Bia Modas. E aqui, Instagram e WhatsApp pra vocês. Obrigada, amigo. Ó, meninas. Mais contato pra vocês de cropped, tá? Esses modelos aqui são lindos. É no suplex, né, amiga? É neoprene. Olha só. No neoprene. Ó, todos tem bojo, tá? Olha esse modelo como tá lindo. Vou mostrar esse outro aqui debaixo pra vocês verem também. É tamanho único tudo, né? Olha só que lindo. O fornecedor aceita somente o dinheiro aqui na loja, tá? Olha aqueles outros modelos ali, que lindos. Tem muitas cores, ó. Tem cor lisa, né? Tem estampas também. Tem uma variedade muito grande pra vocês escolherem, tá? Olha, pra envio a partir de 50 peças. E aqui na loja, 5 pecinhas. Já garante o preço de atacado, que é R$12. Aquele modelinho ali com zíper também é R$12? Não. Estampado tá 13. Liso tá 12. Qualquer modelo mesmo. Olha só. Aqueles ali são 13 estampadinhos, tá? E os lisos são R$12. Esses estampados estão muito lindos. Olha aquele ali de florzinho, como tá lindo. Acho que ele e esse daqui foram os meus preferidos. Olha! Que linda! E esse congentinho aí, quanto tá? R$6,5 na tacada. R$6,5? Aí ele vai achar até que tamanho? Olha que lindo, gente. R$1,5 e R$1,5. Aí a tacada aqui é quantas peças? R$2,5. Tem um cartãozinho na loja? R$3,5. A gente tá sem cartão. Tá sem cartão? Olha, gente, mostra aqui a numeração da loja, ó. R$0,2, R$0,3. Shirley Modas, tá? Bem facinho pra vocês conseguirem localizar. E olha aqui, ó. A outra variação dos conjuntinhos. Olha que coisa linda. Aí qual é esse material? Moletom flanelado. Olha, moletom flanelado, tá? Esse é o modelo que ela tá usando, ó. E o plus size, quanto faz? O plus size é 85 na tacada, a partir de duas peças. Tem G1 e G2, com um branco, preto, cinza e beige. Olha, gente, que perfeito. 85, né? Sim. 85 plus size, tá? Olha que coisa linda. Olha esse detalhe aqui. Aí aqui na loja, a partir de? Duas peças. Duas pecinhas já garantem preço de atacado. Obrigada, tá? De nada. Tchau. Olha essas maravilhosas aqui. Bem mão de ar. Gente, olha que mulheres lindas, meu Deus do céu. Olha essa beleza. Quanto é o conjuntinho que vocês estão usando? R$50 no atacado, malha crepe. R$50 no atacado. Qual é o material? Malha crepe. Num malha crepe. Aí ele veste até que tamanho? Esse aqui é um tamanho único que veste até o 44. Gente, olha que beleza. Veste até o 44. Aí tem outras cores. Olha as costas dele, como veste super bem. Olha, gente, tem muitas opções pra vocês escolherem, tá? Dos conjuntinhos. Tem um cartãozinho pra gente mostrar no Instagram? Aí faz envio? Sim. Olha aqui o contato. Três peças. O fornecedor já tá enviando. Correio, transportadora. E aceita Pix, viu? Dá uma visão geral aqui da loja pra vocês. E mais uma vez aqui o contato. E olha esse outro conjunto. Que lindo. Qual é esse material, amiga? Cuxi. Cuxi? Olha, gente, o material cuxi. Ele é tipo um veludo, né? Olha que mulher linda, meu Deus. Para tudo. Olha só, veste super bem. Ah, ele tem capuz também, né? Olha, gente, ele tem capuzinho também. Olha que lindo. Tem mais de cores, né? E qual é o tamanho dele? Esse é o M, mas eu tenho o M e o G. Aí tu veste que número? Esse é o M. O M, né? 40, 42. Olha, gente, o M tá vestindo aí um 40, 42, mas tem o G também, né? Aí esse tá custando quanto? Tá meia de 50 a cada. Olha, meninas, 65, 3 pecinhas, já garante o preço de atacado. Tem o cartãozinho pra gente mostrar? Ó, e aqui o contato pra vocês. Contatinho plus size do jeito que vocês amam. Já printa aí, salva. Ó, tem Instagram também, hein? Olha esse modelo aqui, que lindo. Eu confesso que foi o meu preferido. Olha que lindo. Esse tá a 60. Eu amei. É no Bengalini, tá? Esse aqui ele veste até que número, amigo? 52. Olha, ele veste até o 52. Eu amei esse detalhe de zíper aqui na frente. Ó, ele vai ter disponível em outras cores também. Ó, mais opções de conjuntinho. E esse aqui eu achei bem lindo, ó. Esse tá 50. Esse mais curtinho. Aí tem a opção de alcinha, que tá 45. Olha que lindo também. Fornecedor aceita Pix como pagamento e envio a partir de 15 peças, tá? Loja 20. Passo aqui o contato pra vocês. É um plus size estilo boutique, tá? Ó, aqui tem o WhatsApp, tem o Instagram também pra vocês acompanharem as peças. Fornecedor faz envio, correio, ônibus, transportadora a partir de 300 reais. Olha esse conjunto aqui, que lindo. Esse tá custando 70. É no viscolhinho. É um tecido bem encorpado, tá? Olha que lindo. Quanto que tá o conjuntinho de kimono? As duas peças, né? Olha, gente, esse daqui, ó. Duas peças, 50 reais. O shortinho e o kimono. Tá muito lindo, né? E esse macacão, amigo? 65. 65. Ele vai achar até que número? 59. Até o 52, tá? Tem mais opções de cores dele? Mais três opções, né? Olha, gente, vai ter reposição de cores novas, tá? O shortinho tá quanto, amigo? 30 reais. E a blusinha? 30 também. Olha, gente, aqui, cada pecinha, 30 reais. Mas, ó, mais uma vez, o contato do fornecedor pra vocês. Olha esse fornecedor aqui. Já vou levar os vestidos envelope. Ele faz envio a partir de seis peças. Aqui na loja aceita pix, amigo? Ah, sim. Ó, e aceita pix, tá? Ó, já salva aí o Instagram. Tem foto na modelo lá, né? Tem. Ó, tem a sócia pra vocês acompanharem as novidades. Ó, gente, aqui tá o contato do Ovidio, tá? Que ele é o responsável. Olha que vestido lindo. E foi o melhor preço que eu encontrei, viu? 50 reais, olha só. Que coisa linda. Esse aqui é envelope e tem tamanho. M e no G, tá? Tem cor lisa também, tá? E tem cor lisa também. Esse daqui tá quanto, amigo? Tá na promoção 35, é 40, né, mamãe? 35 reais, meninas. Olha só. É no biscolinho, né? Isso. Biscolinho. É forradinho, tá? Olha só, tem o babadinho embaixo. Esse outro aqui também, ó, tá na promoção. Essa promoção vai até quando? 30, esse aí. Esse aqui vai 30, ó. Olha só, gente. Precinho, top, hein? E esse outro aqui? Tá 35 também. 35. Esse aqui vai ter mais estampas? Tem. E colisa também? Tem. Ou só estão? PMG. Olha, gente. Ih, tem tamanho, PMG, viu? Olha, deixa eu mostrar assim de fora aqui, ó, como tá lindo. Mais fechadinho em cima, ó, pras clientes que gostam. E o bom também é que aqui, ó, é mais solstil, não vai ficar apertando o braço da cliente. 30 também? Olha, gente, 30 reais. Olha que lindo. Eu amei. Bora, deixa eu pegar aqui, ó, vou querer um desse daqui. É, G. Ó, gente, mais uma vez o contato dele, que agora eu vou fazer as minhas contas. E olha só a promoção aqui do conjuntinho, ó, tamanho P e PP, hein? 35 reais, tá? As duas peças. Que é no bengalinho. Quanto que tá o conjunto, Luiz, amigo? Tá 45, sai PMG. 45 PMG e o GG é 50. Olha só que lindo. Contato pra vocês aqui no Instagram. Tem o WhatsApp também, ó, que eu tô na loja do Shopping da Juta. A loja tá cheia, você tem atendimento, não vai atrapalhar. Tá, ó, deixa eu mostrar aqui a variedade de properties que elas têm. É uma infinidade de cores também pra vocês escolherem, tá? Aqui, ó, tem alguns preços aqui fora. Calça 33, atacado mínimo de 5 peças. Deixa eu ver aqui. É no escolhinho, tá? Olha essas cores que lindas, bem vibrantes. Olha o lavanda. É daquelas que tem a abertura lateral. E os croppeds, ó, varia. Tem croppeds de 16, 17. Ó, e mínimo atacado de 5 peças aqui na loja, tá? Olha só mais cores das calças. E aqui, ó, mais uma vez o Instagram convencedor. Contaxinho de tricô modal, pra vocês que estavam me pedindo, tá? Fornecedor faz envio no ônibus e aceita pix na loja. Olha só que peças lindas. Eles estão atendendo? Eu não vou interromper. Ó, aqui a frente da loja. E os modelos são lindos, tá? Tem uma variação enorme de cores pra vocês escolherem. Ó, mais uma vez aqui, o contato, lembrando, que é tricô modal. E deixa eu mostrar esses shorts lindos pra vocês que eu encontrei aqui na Juta. O fornecedor faz envio no ônibus a partir de 500 reais. Aqui na loja aceita pix? Só dinheiro, né? Olha, o fornecedor aceita somente dinheiro. Aqui tem o Instagram pra vocês acompanharem as novidades. Olha que modelos lindos. Todos acompanham o cintinho. Qual é esse material, amiga? Neoprene? Neoprene. Olha, neoprene. Tem tamanho PM e G. Tem bolsinho. E todos acompanham o cinto, ó, com a mesma estampa do short. Olha que lindo. Ah, e tem modelo liso também, né? Olha, gente, isso aqui já é na escuba. Então, neoprene é só o colorido, né? Só o estampado. Olha, gente, isso aqui é o escuba. Ele é compridinho, tá? E todos ela vai ter PM e G. Olha essas outras estampas também, ó. Que lindas. E mais uma vez, tem um contato. Contato pra vocês. Fornecedor faz envio, ônibus, transportadora. Aqui é uma faixa de preço, ó. Dois por quatorze reais. Olha que bonitinho. Olha só. Ó, e tem muita coisa, tá? Ó, tem até sapatinho também, ó. Sindália, né? Ó, sapatinho. E aqui dentro tem muitas opções pra vocês escolherem. A tacada é quantas peças, amiga? Dois, vai do lado. Olha, são os peças. Pode misturar, vocês já conseguem garantir o precinho de atacado, tá? Olha só. Sete e cinquenta atacado. Quanto que tá o kit bem? Tem trançado, sai cento e trinta. Esse aqui? Olha, gente. Kit berço, trançado, cento e trinta. Nove peças, cento e trinta, sai cento e trinta. E nove peças, cento e trinta e oito, sem trança. E quanto que tá aquelas bolsinhas ali que a pessoa me pergunta também? Quatro peças, cento e vinte. Olha, gente. Quatro peças, cento e vinte. Quatro peças, cento e dez. Olha, tem muita variedade. Olha só. Essa aqui tá cento e dez, né? Olha que linda, gente. Cento e dez. Elas são impermeáveis e térmicas. Impermeável e térmicas, tá? E olha, duas peças também, impermeável e térmicas. Olha, gente. Que lindas aquelas ali também. Cinco reais. As duas peças? Quarenta e cinco? Duas peças. Gente, olha só. Quarenta e cinco reais. Ó, mais uma vez aqui. O contato do fornecedor. Qual é o mínimo pra envio, amiga? Cem reais. Olha, gente. Cem reais já tá enviando no ônibus pra vocês, tá? Ó, já printa aí e segue lá no Instagram. Vamos lá. Olha, aqui já começa. Com promoção, ó. Aqueles vestidos blusão, dez reais. Tem de dez, tem de quinze também. T-shirt com aplicação de treze e a comum de dez. Olha só. Ver se eu consigo pegar o cartãozinho aqui pra vocês. Olha, gente. Tem caneladinha também com aplicação. Mas acho que não tem ninguém aqui no momento não. Ó, mais algumas blusinhas. Tem cartãozinho, amigo? Tem cartãozinho. Faz envio? Sim. A partir de quantas faças? Trezentos reais. Faz já? Ó, trezentos reais ele já entrega no ônibus pra vocês, tá bom? Ó, aqui o contato do WhatsApp e o Instagram também. Aceita a Pix aqui, amigo? Acima de cinquenta reais. Ó, acima de cinquenta reais já dá pra pagar com Pix. Olha que lindo. Os vestidos são no Viscolaicra, né? Sim. Olha, gente, o Viscolaicra. Ele veste até o quê? Um quarenta e dois, mais ou menos? Quarenta e o quarenta, tá, gente? Olha só. Olha que lindas essas. Vou perguntar aqui quanto que tá. Oi, amigo. Tudo bem? Quanto que tá o cropped? Vinte e cinco. É no Viscolinho, é? Viscolinho. Ó, Viscolinho com bojo. E aqui, ó, tem um aramezinho. E a sainha? Vinte e cinco também, né? Short saia. Olha que lindo. Tem cartãozinho? Aí é tudo tamanho único, né? PMG. Olha, gente, tem tamanho, viu? PMG. E aqui, ó, a variedade de cores. Faz envio no ônibus. A partir de quanto? Trezentos reais. Trezentos reais. Ah, gente, já tá enviando aí pra vocês. Aqui o contato. Qual é o Instagram? Celestemodasbrais. Ó, o Instagram é esse daqui, tá? Celestemodasbrais. Aceita Pix aqui na loja? Tá. Ó, e dá pra pagar com o Pix também, tá? Ó, mostro mais uma vez aqui longe a loja dele pra vocês, ó. Já printei o contato. Olha, que lindos esses daqui. Quanto tá esse aqui, amiga? Quarenta e cinco, amiga. Olha, gente, quarenta e cinco. Olha que lindo. Amei. Ah, pode passar. Gente, olha só, quarenta e cinco. Olha como tá lindo. Ele tem bojo, é no viscolinho, alcinha é regulável, tá? Ele é forradinho? Sim. É forradinho também, olha só. Tem mais estampas dele? Tem várias. Olha, gente, tem várias estampas aqui, ó. Faz envio, amiga? Tá. A partir de quantas pés? E só entrega no ônibus, né? Olha, ela despacha pra vocês no ônibus e na transportadora. Vou mostrar mais alguns modelos aqui pra vocês. Esse aqui tá quanto? É quarenta. Olha, esse aqui no liso tá quarenta. Tem outras cores também? Ah, tem. Ó, tem outras opções, ó. Todas cores lisas. O macaquinho tá quanto? Tá, trinta e cinco. Gente, trinta e cinco reais. Olha só, no viscolinho. Esse aqui, ele não é forrado? É forrado. É forrado? Sim. Olha, ele é forradinho também. Olha que lindo. Ó, tem o bojo. Tem o detalhe aqui no punho também, ó, com elástico. Gente, olha que coisa linda. E esse detalhe aqui em cima também. Olha, valoriza super aqui o busto. Esse outro tá quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco também, gente. Olha que coisa linda. Olha no verde como ficou perfeito. Amei esse daqui. Esse aqui também é quarenta e cinco, né? Aham. Ó, esse outro de quarenta e cinco também, igual aquele primeiro que eu mostrei pra vocês. E esse aqui no lastech tá quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco, ó. Tem esse azulzinho, amarelo também. E tem mais opções aqui, ó, de cores lisas e estampas pra vocês escolherem. Tem um cartãozinho? Ó, aqui o contato pra vocês. Lá no Instagram vai postar as novidades. Ó, sempre tá atualizando o Instagram pra vocês, tá? E aqui, ó, o contato do WhatsApp. Mais um contato aqui pra vocês. Rosa Davi. Aqui o Instagram e o WhatsApp do fornecedor. Faz envio, amigo. A partir de quantas peças? Dez. Vinte pecinhas, ó, já vai estar enviando pra vocês. Ó, e também aqui dá pra vocês pagarem com pix, tá? Olha esse cropped que lindo. É no viscolinho. Olha o detalhe aqui dos botões. Ele tem bojo. E olha que manga mais linda. Só vinte e cinco reais. E olha aqui, ó, a variedade de cores pra vocês escolherem. Somente vinte e cinco. Olha essa saia aqui que linda também. É no viscolinho, olha só. Ela é bem encorpada. E o cropped de manga longa também vinte e cinco reais, ó. Com um bojo também. Muito lindo. Essa calça aqui também é de vocês? Quanto que tá ela? Quarenta e cinco. Olha, gente. E a calça, quarenta e cinco, tá? Também no viscolinho. E aqui tem esses estampados aqui. É o mesmo cropped? Ah, os estampadinhos, ó. É o cropped de manga longa. Olha que lindo aqui as estampas. Ó, e mais uma vez, o contato do fornecedor pra vocês. Olha, mais um contato com o Instagram e o WhatsApp do fornecedor, tá? Faz envio a partir de cinquenta peças. Aqui na loja de atacado, quantas peças, amigo? Três. Ó, três pecinhas já garante o preço de atacado, tá? Olha só que lindos esses macaquinhos. Tem a opção de estampas e cores lisas. É na viscose. E tem bojo também. A alcinha. É aquela de lacinho, ó. Dá pra regular tranquilo. Eles vestem até que número? Até quarenta e dois. Ó, veste até o quarenta e dois. E aqui, ó, as opções no poar, né? E cores lisas, ó, pra vocês escolherem, tá? Olha que lindo esse daqui. Aí, um é trinta e cinco e faz três por cento. Ó, já garante a promoção. Leva três modelinhos que dá pra vender super bem na loja. Marcar mais de cem por cento, tá? E já garante aí o prequinho, três por cento. Esse modelo aqui tá quanto? Ó, esse aqui, ele... É o único que não entra na promoção, tá? Esse aqui, ele sai por trinta e cinco reais. Ele é no... É viscose também, né? Ó, viscose. Também tem bojo. O... Dá pra regular lá atrás. Ó, a alcinha. Quais cores vai ter dele? Já esgotou. Ó, só vai ter nessa cor agora, viu? Vai chegar a reposição essa semana? Ó, vai chegar a reposição. Então, já segue lá no Instagram, ó. Pra acompanhar as novidades. Mais um contato pra vocês. Fornecedor faz envio a partir de dez peças. Aqui na loja, três pecinhas. Já garante o preço de atacado, tá? E dá pra pagar com o Pix. Aqui o Instagram e o WhatsApp também. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês as peças. Aqui a calça na alfetaria, é, amigo? É. Quanto tá? Tá quarenta. Olha, quarenta reais vai ter tamanho? Tem mesmo. PMG. Aqui a variante de cores, né? Tem assim. Ah, tem aqui também. Olha só, gente. Ah, acho linda, né? Essa cor aqui. Olha ali, ó. Tem mais cores também. Tem muita cor, olha. Olha só, tem muitas opções. O shortinho também é teu? É. Quanto que teve o shortinho? Tava em cima. Olha, gente, o shortinho. Vinte e cinco reais. Tem estampado. E tem também cor lisa. As blusinhas, quanto tá? Ó, e as blusinhas vinte e dois. Tem tamanho? PMG, viu? Olha, gente, muita coisa linda. Ó, tem estampada também. Olha só, que lindos os shorts. É alfetaria também, né? E a blusinha, qual é o tecido? É no crepe, né? Olha, gente. A blusinha é no crepe. Olha só a variedade de cores aqui pra vocês escolherem, tá? Vou mostrar mais calças aqui do outro lado, que ele tem macaquinho e tem vestido também. Olha só, esse aqui é outro modelo de calça. Também é alfaiataria. Esse aqui, ó, é jog. Esse aqui tá saindo quanto, amigo? Trinta. Gente, trinta reais, olha só. Outra opção de cor. Olha a variedade pra vocês escolherem. O fornecedor trabalha com tamanhos, tá? Só perguntar pra ele agora o troço dos macaquinhos. É no crepe também, né? Olha, gente, no crepe também. Não tem bojo. E tá 40 reais. Aí ele vai ter tamanho também? Aí os macaquinhos, tamanho único, veste até mais ou menos 1,42, tá? Mais uma vez aqui o contato do fornecedor pra vocês fecharem pedido. Mais um contato pra vocês. Vocês vão babar nesses shorts aqui, tá? Tem o Instagram, o WhatsApp também. O fornecedor faz envio a partir de 30 peças. Aqui na loja quantas peças, amiga? Pra garantir o atacado? A partir de três já garante? Olha, três pecinhas já garante o preço de atacado, tá? E o melhor é que dá pra pagar com o Pix. Vocês sempre me perguntam, né, fornecedores que aceitam o Pix. Aqui ela aceita. Ó, deixa eu mostrar aqui os modelinhos pra vocês. Eu amei esse amarelo. Olha, alfaiataria. Acompanha o cintinho. Trinta reais. Fornecedor trabalha com tamanho, tá? P, M e G. E aqui, ó, a variedade de cores pra vocês escolherem. A blusinha que tá formando um conjuntinho tá quanto, amiga? A blusinha a gente não vende. Ah, só os shorts, né? Olha, esse daqui, que lindo. Esse também tem PMG? Tem PMG. Aí esse tá 35, né? Gente, olha que lindo. Eu amei, né, alfaiataria. Isso veste super bem, tá? Ó, aquele modelinho com a barra virada. E quais são as cores desse modelo aqui que tem? Esse aqui acabou, vai ser amanhã as cores. Mas tem mais as cores dessas aqui também. Ah, então amanhã eu já venho, ó, pra garantir. Eu amei esse modelo aqui. E esse aqui também. Olha que lindo. Aí esse daqui tá 25, né? É, tem essas cores daqui. Qual o tecido desse? Ah, esse daqui nulinho. Olha que lindo, gente. Também tem PMG? Tem PMG. Olha, gente, PMG. Vai ter disponível, ó, nessas cores aqui. Olha esse roxo, que lindo. Olha esse daqui. Tá perfeito também. E esse modelinho aqui tá 30, né? É 30 reais. 30 reais. Ó, e esse outro modelo aqui também, na alfaiataria, com o cinto. Olha o charme dessa fivela. Também 30 reais, tá? Ó, PMG. A calça nulinho tá 40 reais. Gente, olha que linda essa calça. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Acompanha o cinto também. E a alfaiataria tá 40 reais. Olha que coisa linda, gente. Perfeita, né? E aqui, a variedade de cores pra vocês escolherem. Tem mais modelos de calça. Ah, tem mais modelos também? No Instagram tem, né? Isso. Ó, gente, então já segue lá no Instagram pra acompanhar as novidades do fornecedor. E olha que linda essas saias plissadas. Muitas opções aqui, ó, de estampa. Vai ter cor lisa também, né, amigo? Tem lisa também. Ah, tem lisa também, olha só. Olha, gente, mais um fornecedor que trabalha com tamanho. Sei que isso é muito importante pra gente, né? Pra fugir do tamanho único. Olha só, que lindas. Ó, deixa aqui o contato. Fornecedor, ele faz envio no ônibus a partir de 20 peças, tá? Ó, 4 pecinhas aqui na loja já garante o atacado. E as peças são 28 reais. Lisa e estampada é o mesmo preço? Olha, gente, tanto lisa quanto estampada é 28 reais, tá? Ó, e dá pra pagar com o Pix também, tá? Abre uma dessa daqui pra gente ver, amigo. Olha, gente, que linda. Essa aí é do que tamanho? Olha, tamanho M. Estica bem, ó. E tá lindas as estampas, né? Mais uma vez aqui o contato do fornecedor. E acompanha no Instagram que ele sempre tá postando as novidades. Olha esses modelos aqui, que lindos. Olha aqui tudo. Oi, amigo, bom dia. Quanto faz o modelo? 35? É no viscolhinho, né? Olha, no viscolhinho. Ele é tamanho único ou é PMG? M e G. Olha que lindo. Eu amei esse modelo, bem diferente, né? Ó, tem outras cores aqui, ó. Olha esse, que lindo. Olha esse modelinho. Esse modelinho aqui, quanto tá? 25. Tem bojo. Ó, todo... Tem esse detalhezinho aqui na lateral. As cores que ele tem disponível. O amarelinho também, como tá lindo. Ah, e esse daqui, amigo? 25 também. Isso aqui já é macaquinho. Olha que lindo. A luzinha tá 20 reais. Olha que linda. Esse aqui é viscose, né? Ó, gente, na viscose. Tem a manguinha, ó, com o detalhezinho princesa. E eu amei o detalhe dos botões. Olha que linda. Tem cartãozinho, amigo? Aí tu faz envio? Só aqui no Brasil. Nos ônibus tu deixa? Deixa. A partir de quantas peças? 10 pecinhas. Ó, 10 pecinhas ele já leva no ônibus pra vocês. Só aqui na região do Brás, tá? Lembrando que eu tô aqui no subsolo da Juta, no Caldeirão. Ó, já segue aí. Esse é o Instagram, tá? Ó, já sigam lá e salvo o contato do cornecedor. Olha, gente, vocês viram que o preço é bem acessível, né? 25, 35, tudo na viscose e no vescolinho. E olha só a variedade de estampas e cores lisas também, ó, que ele tem disponível. Mais uma vez aqui e contato pra vocês. Oi, amiga, bom dia. Quanto tá esse modelinho aqui? Essa tá 50. Olha, gente, que lindo. 50. Olha, gente, na viscose. Olha o detalhe ali. O detalhe dos botões, que coisa linda. E os conjuntinhos, só na faixa de quantos? Essa aqui tá 50, 70, 35, 20. Qual que é 35? Esse aqui? Esse aqui. A saia, né? Olha, gente, que lindo. Tem um cartãozinho pra passar o contato? Tem. Ó, e aqui o contato do fornecedor pra vocês. Faz envio, amigo, no ônibus? Tem. A partir de quantas peças? 5 peças por modelo. Olha, 5 peças por modelo, tá? E comprando aqui presencial, pode misturar? É 3. Retirado aqui, 3 por modelo. Ai, retirado aqui, são 3 por modelo, tá? Ó, tem o Instagram e tem o WhatsApp também. Oi, amiga, bom dia. Quanto tá aqui o vestido? Tá 40, MG. Olha, gente, esse aqui que lindo. E ele é forraginho, né? 40, M e G. Olha só o detalhe aqui do punho. Eu amei. Isso aqui é viscose? Viscose. Olha, na viscose. Tá muito lindo. E o conjuntinho? 50. Esse aqui também? Renda 50. Olha, gente, os conjuntinhos, 50 reais. Olha que lindo. Essa outra opção aqui também. Aí os conjuntinhos tem tamanho? Qual é tamanho mesmo? Tudo. Aí veste até o quê? 1,42, mais ou menos? Isso, até 1,42. Olha, gente, o conjuntinho veste até mais ou menos 1,42, tá? Tem um cartãozinho pra passar pro pessoal aqui do YouTube? Olha, contato pra vocês. Faz envio no ônibus, amiga? Tá. A partir de quantas peças? Mínimo 10 peças. Mínimo 10 peças, ela vai estar enviando aí no ônibus pra vocês. E aqui na loja dá pra pagar com Pix? Ou só, dá, né? Dá. E aí, quantas peças aqui na loja pra atacado? Acima de 3. Ó, acima de 3 pecinhas já garante o preço de atacado. Eu me apaixonei por esse daqui. Ó, mais uma vez o contato do fornecedor. Oi, amiga, quanto tá o body? R$ 25. Olha, gente, que lindo. R$ 25. Ele tem boja no tule. E esse daqui? Olha, gente. E esse aqui é 20. Esse aqui é jalsinha, tá? Muito lindo. Olha o branquinho também, como tá lindo. Tem cartãozinho, amiga? Olha só, gente, contato pra vocês. Aqui tem o Instagram do fornecedor. Faz envio no ônibus. A partir de quantas peças? 15 peças. 15 pecinhas já vai estar entregando pra vocês. E aqui na loja, quantas peças garante o atacado? 6 peças. Ó, 6 pecinhas já garante o preço de atacado aqui na loja, tá? Ai, gente, que lindo. Esse aqui tá pronto, esse rosa. Olha, gente, esse rosinha aqui, R$ 20. Deixa eu mostrar mais de perto a renda pra vocês verem. Olha que lindo. Esse branquinho aqui tá pronto. R$ 20 também, gente. Olha que lindo. Eu amei aqui essa renda. Ó, e tem muita variedade de cores e modelos pra vocês escolherem, tá? Mais uma vez o contato do fornecedor. Ai, deixa eu ver aquele ali. Bora lá. Oi, amiga. Bom dia. Quanto é esse modelo aqui? É esse mostarda? Esse tá R$ 48. R$ 48? Qual é o tamanho dele? Tamanho 8, ó. Aí vai te dar um R$ 42, mais ou menos? R$ 42, R$ 44. R$ 44, muito bom. Olha só, ele tem essa abertura aqui, ele tem elástico atrás. É novo escolhinho, né? Escolhinho. Ó, novo escolhinho, aquele tecido mais encorpado. Tem bojo também. Aí, o vermelho tá quanto? R$ 45. Olha, R$ 45. Esse daqui? R$ 40. E o do lado, R$ 38. Olha, do lado tem uma boca preta, gente. Olha que lindo. Vocês viram que estão usando bastante, né? Com a abertura aqui, ó. Com a marcação na cintura também. Tá bem alta por aqui. Tem um cartãozinho, amiga, pra mostrar? Ó, e aqui há uma variedade de cores pra vocês escolherem, tá? Olha, gente. Dez pecinhas, já faz envio. Tá aqui o Instagram do fornecedor. Tem foto na modelo lá no Insta? Tem. Aí eu tenho. Tem foto pra vocês acompanharem. Olha só. O WhatsApp também. Aqui na loja, quantas peças pra atacado? Três pecinhas já garante, né? Ah, então tá bom. Obrigada. Mais uma vez aqui o contato. Gente, olha aquele ali. Que lindo. Deixa eu perguntar. Oi, amiga. Quanto tá o vestido? Tá 55, tá pra caldo. Ele é no... É viscose? É viscolinho, né? Viscolinho. Olha, viscolinho. Qual o tamanho dele? É um gênero. Ó, gente. Vai ter um gênero. E um gênero. E um gênero que não tá quinhinho. Esse é um gênero. É um gênero. É um gênero. É um gênero que não tá quinhinho. É um gênero que não tá quinhinho. Olha, gente. Que lindo. Esse molelo vai ter colisa também? Ou é só estampado? Ó, gente. Só estampado. E o conjuntinho aqui do final? O conjuntinho tá 50, né? Ó, gente. E o conjuntinho. 50 reais. Olha que lindo. Eu amei. Ele tem bojo. Ó, e aqui. A variedade de cores que o fornecedor tem. Olha, gente. 20 pecinhas. Já faz envio aí pra vocês. Aqui no Instagram do fornecedor. Tem o WhatsApp também. Aqui na loja dá pra pagar com Pix? Ó, ele aceita Pix, tá? Então já segue aí e já salva. Oi, amiga. Tem cartãozinho da loja? Não. Ó, pra quem tava me pedindo o fornecedor, ó. Moda Fitness. Já salva aí. Tem o Instagram. Tem foto das modelos lá, né? Nesse WhatsApp tem um catálogo com as fotos modelos e os preços. Olha só. O WhatsApp tem catálogo, tá? Então já salva aí. Manda mensagem pro fornecedor. E segue no Instagram também, tá? Olha só os modelos disponíveis. As calças começam a partir de 18 reais. E os croppeds, topzinhos, ó. Esse daqui, por exemplo, amiga, tá quanto? Esse tá 20. Esse tá 20 reais. É no Sirê, tá? No Sirê com poliamida, ó. Bojo removível. Olha só, gente. Sirê, poliamida, bojo removível. E esse daqui? E até o GG. Esse é o mais em conta que eu tenho. Suplex. Pretinho, básico. 13 reais. Olha, gente. 13 reais. Aqui na loja, quantas peças no atacado? 6 variadas ou copo iguais. Olha, gente. 6 variadas. Já consegue garantir o preço de atacado. E olha aqui a variedade de cores, ó. Aqui o fornecedor tem. Tem estampa também, ó. 37 reais, poliamida light. Aqui a poliamida, né? Olha só, 37 reais no poliamida. Olha que linda, gente, essa estampa. E essas blusinhas aqui, tá quanto? Essa aqui é no tamanho flu, 25 reais. Essa até o G2. Gente, o fornecedor trabalha com plus também, viu? Olha que coisa boa. Olha que linda, gente. Ó, e tem estampadinha também. Tem estampadinha dos dois, tá cada dia do baleiro. Tem até o G2. Muito bom. Doendo até o G2. Ó, mais uma vez, já salva aí o contato do fornecedor, tá? Que ele trabalha com catálogo. E os preços estão muito bons. Amanhã, tá? Mais um contato pra vocês. Aqui o Instagram do fornecedor. Tem o WhatsApp também, tá? Faz envio a partir de 300 reais. E vocês podem misturar as peças. Aqui na loja dá pra pagar com Pix? Dá. Olha, aceitam Pix também. Mostrar aqui os modelos pra vocês. As saias, tá quanto? As saias, 40. Olha, 40 reais. Essa aí é longa, é viscolinho? Viscolinho e viscose. Olha, tem no viscolinho e tem na viscose, tá? Aqui, ó, de duas camadas. Tira mais uma estampagem. Olha a estampa, que linda. Olha que linda esse modelo. Também, 40 reais, tá? Mostra de trás. Gente, olha que linda. Amei. Vamos ver os próteses. Ah, esses aqui de cima tá quanto, ó. Esses 25, 18, 15. Os de 25 é na viscose? É, viscose. Viscose. E esses daqui é crepe? Esse é viscolinho e esse daqui é viscose e viscolinho. Ah, e esses são de 18, né? É, 18, 20, 18 e 25. Olha, gente, muito bons os preços. Ai, olha que lindos esses crópolis aqui. Esses estão 20. Olha, 20 reais aqui é viscolinho? Esses são viscose. Esse viscose e esses daqui viscolinho, os lisos. Olha, gente, o estampado é viscose e o liso no viscolinho. Tira esse pink aqui pra gente ver. Ai, qual o tamanho deles? Tamanho único. Vai achar até o 40, mais ou menos? Vai achar até um 10, assim. Olha, gente, que lindo. E olha aqui o detalhe dos botões, ó. Eu amei. E a saia também é tamanho único? Isso, tamanho único. Esse modelo vai achar até 44. Olha esse modelo que lindo. Essa aqui tá quanto? Mesmo valor, 40. Também 40 reais. Gente, olha que linda essa saia. Tô apaixonada. Ela tem forro. Olha, forradinha. Tem elástico para trás. Estica bastante. Essa daí, será que eu acho que tem um 42, mais ou menos? Tem um 44. Tem um 44, muito bom. E o cropped aqui que tá com o look? Esse tem 20. Ai, ele tem bojo, tá, meninas? Tem mais variedade de cores? Tem de coar também. Olha, que lindo de coazinho. Tem cores lisas, estampadas. Olha, gente, tá lindo. Isso aqui, essas cores, é de saia? Essas são calças envelope. É a mesma banca. Tem assim, que é 18. Olha, gente, que lindo é essa. Tá 18, né? Tem mais variedade de cores também? Tem, bastante variedade. Preta, branca, pink, verde bandeira, verde militar. Bastante variedade. Abre uma calça pra gente ver? Só uma. Aí a calça. É a calça envelope. Gente, o tamanho é muito bom, viu? Olha, gente, até o 44. Tá linda. Essa, deixa eu só ver aqui. Essa é no crop. Até quanto ela? Ela tá 35. Aí você amarra, tem forro. Olha, gente, 35, forradinha. É no tecido crepe, tá? E o tamanho é muito bom, viu? Até o 44. 36, tá pra vestir. Tem variedade de cores. Ó, mais uma vez aqui, o contato do fornecedor pra vocês. Aqui na loja, quantas peças pra garantir o atacado? É, na loja, a gente libera a partir de três pecinhas. Do prazo, a partir de 300 reais. Ó, gente, então já sabe. Aqui na loja, qual o teu nome? Gabriele, beleza? Com a Gabriele, três pecinhas, ela já liberou o atacado, viu? Três pecinhas na loja e o atacado a partir de 300 reais. Tem bastante variedade, muita coisa linda. Nossa qualidade é excelente. Muito obrigada, tá, meu amor? Obrigada a você, amiga. Tchau, tchau. Ó, gente, da mesma loja da Gabi, olha que lindo essa blusa cropped aqui, né? Olha, eu amei. Esse aqui é no Viscolinho? No Viscolinho. Gente, no Viscolinho. Qual o tamanho que tem disponível, amigo? É o tamanho único, aí tem verde militar. Você tem um 40, mais ou menos, né? Sim, tranquilo. Ó, tem um 40, mais ou menos. E aí tem mais opções de cores, né? Sim, tem várias opções. Agora tá vendo chegando de verão, amiga. Ah, já tá começando a coleção de verão, porque tem muita gente que me perguntar Ah, só tem coisa de inverno no Braz, já tá mudando coleção, né? Agora sim, como já estamos entrando no verão, estamos trazendo cores de verão agora. Pronto, perfeito. Aí a calça tá quanto? A calça tá 28, no tamanho M e G. Qual o tecido? É Viscolinho também. É Viscolinho, né? É Viscolinho e tem um foco. Gente, 28 reais no Viscolinho, forrado. Tem bolsinho. Ela é jogger, tá? Exato. Tá linda, viu? Eu amei. Aí ela também é tamanho único? Essa temos no M e no G. Olha, o G gasta um 42, 44 por um? Sim, 42. Olha, gente. Olha, tem o 42, o G, viu? Muito bom o tamanho. Aqui pra vocês terem ideia, a variedade de cores que o covencedor tem. A chemise tá quanto? Tá saindo 35, essa chemise. Gente, a chemise 35. Essa tem o M e o G também. Eu amei. E tem tamanho, viu? E esse cropped aqui? Esse cropped tá saindo 25, essa saindo 35. Aí dá pra... Estica bem, né? Estica bem. Caramba, olha só o que sai linda. É com fofo, tá pra ver aqui, né? E é, olha só, gente. E é no Viscolinho, né? É no Viscolinho. Gente. Mas com o Viscolinho, tem mais qualidade aqui. É, isso que eu ia falar. O Viscolinho é um pouquinho de justiça, uma qualidade. É mais encorfado, tá? Então vale super a pena o investimento. As clientes amam. Obrigada, tá, amigo? Boas vendas. Tchau, tchau. Mais um contato pra vocês, ó. Aqui tem o Instagram, tem o WhatsApp também. O fornecedor trabalha com atendimento online, tá bom? Então já salva aí. Vou mostrar os modelos lindos pra vocês. E aqui, ó, o nome da loja. Gente, olha que modelozinho. O que você tá mostrando aqui de fora? Esse macacão aqui tá quanto, amigo? 45, tem o tamanho dele? Tamanho único. Basta até 1,40, 1,42? Ó, a gente baixa até 1,42, tá? E olha que lindo o detalhe aqui no meio, ó. Amei. O conjunto tá quanto, amigo? Olha, gente. Conjunto 45. Olha que coisa linda. Amei essa estampa, olha. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui dentro também, ó. Ah, esse daqui tá quanto? Esse aqui tá lindo. 38. Esse tamanho único. Gente, 38. Tem mais estampas também? Tem mais estampas também. E esse daqui tá quanto? 38 também. 38. É com bojo, tá? E tá super em alta esse modelo aqui da Manguinha. Vocês já viram os outros olhos que eu mostrei pra vocês, né? Com marcação aqui e aqui embaixo também. Fica super lindo. Dá um charme. Ah, esse daqui ele tem a abertura aqui, ó. Na lateral também, que deixa a peça bem bonita. E esse aqui é no viscolinho. Olha aqui, ó. A variedade de estampas que o fornecedor tem. Esse conjunto aqui tá quanto, amigo? Olha, 45 também. Opção, né? Pra quem gosta de peças lisas, ó. Esse é na viscose, né? Ah, esse aqui é no viscolinho. Tudo no viscolinho. Ó, o fornecedor trabalha todas as peças no viscolinho. Olha que estampas mais lindas. E esse modelinho aqui tá quanto, amigo? 35. Gente, 35. Olha só, ainda tem, ó, forrado. Tem, ó, camadinha dupla aqui, ó. E esse modelo aqui? Esse aqui é longo. Esse aqui tá 45. Ó, esse aqui é modelo longo. Tá 45. Ele tem bojo. Alcinha regulável. E lembrando que é no viscolinho, viu? Esse do Jorge tem uma qualidade. Ó, e mostrar aqui por cima as estampas que o fornecedor tem. É muita coisa linda, viu? Hum, essa coisa linda mesmo. Mais um conjuntinho. Esse aqui é 45 também? Ó, mais um conjuntinho de 45. Gente, tem muita estampa linda aqui, viu? Mais uma vez, ó, o contato do fornecedor. Instagram e WhatsApp pra vocês que não sabem o que é. Olha, gente, modelinho que tá fazendo sucesso, né? Foi o lugar que eu encontrei mais barato, tá? 35 reais. Aqui o contato do fornecedor, ó. WhatsApp e Instagram também. Ele tem bojo. É no viscolinho, né, amiga? Olha, gente, tecido mais encorpado, tá? Com bojo. Ó, ele tem o elásticozinho aqui no punho. Tu faz envio, amiga? Ó, gente, 10 pecinhas. Ela já vai estar enviando no ônibus pra vocês. Aqui na loja, quantas peças o atacado? Três peças? Ó, três peças aqui, gente, aqui. Aqui, mais uma vez, o contato do fornecedor.